Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na tarde de hoje, quatro assaltantes entraram em um hospital no centro de Manaus. Eles levaram pertences dos funcionários e computadores. Mas o alvo dos criminosos era o cofre da administração da empresa. Seu Valdir mora bem em frente ao prédio e viu toda a movimentação no local. Eu vi a confusão, e foi forte mesmo, porque o pessoal correu tudo. Os funcionários ainda estavam assustados com o que aconteceu. Por volta das duas horas, homens armados assaltaram a administração da SAMEL. Eles pegaram, renderam as suas vítimas, colocaram no banheiro, no local. Não demoraram muito tempo no local. A polícia chegou até com rapidez na resposta, mas eles conseguiram sair um pouco antes. Eu acho que se eles conseguirem sentar, o intuito deles era no cofre, na administração, mas não chegaram até lá. Segundo os funcionários, a ação durou em torno de 40 minutos. Os homens renderam o porteiro, entraram no prédio, roubaram alguns pertences dos funcionários e os computadores da administração. Dois elementos renderam a princípio o vigilante, as primeiras imagens que a gente tem. Posteriormente, a polícia civil, com o cargo do doutor delegado Rodrigo, vai investigar a situação do assalto aqui. A polícia agora vai em busca das imagens das câmeras de segurança do hospital e de prédios próximos. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga o caso. Uma área começou a ser desocupada hoje na zona norte da capital. Ela foi invadida há um mês. As casas que ainda estavam sendo construídas foram demolidas. Aquelas que já estavam de pé, os moradores foram notificados para sair do local em no máximo um mês. O que consta na informação da secretaria é isso, que aqui seria uma APP, então é essa ocupação toda, por isso que o município vem através desses órgãos competentes para fazer a retirada dessas pessoas. Segundo o levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado, há seis meses, 44 famílias vivem aqui no local. A maioria de pessoas que ficaram desempregadas ou de outros municípios. Seu ex-merino gastou 600 reais para construir esta casa. Ele está aqui há dois dias. Eu estou desempregado e eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel e eu resolvi vir para cá. Eu estou morando na casa da minha filha que ela alugou. Eu aluguei dela e eu quero entregar a casa dela para ela também ter que alugar para outros para pagar o dinheiro dela. Se tiver que sair daqui, vai ter que voltar para a casa da filha. Gerson está no local há mais tempo, quatro meses, e não tem para onde ir. Atualmente eu estou desempregado, eu não tenho para onde ir e sinto muito. Daqui, só se derrubaram em cima de mim, porque eu não tenho para onde ir. A Força Tática e o Batalhão da Polícia Ambiental estiveram na comunidade para dar apoio à ação da SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente do município. O Ministério Público Federal apresentou nesta quarta o ranking da Transparência 2016. Apesar de apresentar melhorias, o Amazonas ainda está abaixo da média nacional. O Amazonas aparece como o quinto pior estado do país no ranking da Transparência das Contas Públicas. Em uma escala de 0 a 10, o estado ficou com 3,93. A média nacional deste ano é de 5,15. Infelizmente, a média do estado do Amazonas como um todo ainda é cerca de dois pontos percentuais abaixo da média nacional. Então, há muito o que ser feito ainda no estado do Amazonas como um todo. Entre as capitais, Manaus saltou da 23ª para a 19ª posição. Entre os municípios do Amazonas, Benjamin Constant assumiu a liderança do ranking. Deixou para trás Manaus e outras cidades da região metropolitana. O que está comprovado nessa avaliação que nós fizemos é que não existe um óbice intransponível por parte dos municípios do interior no cumprimento da legislação. No caso de Benjamin Constant, enfim, um município bem distante da capital, teve uma nota superior tanto ao portal de transparência do estado do Amazonas quanto do município de Manaus. 40 cidades viraram alvos de investigação do Ministério Público Federal por descumprirem a Lei Nacional da Transparência. O caso mais grave é do Careiro Castanho. O município é investigado por improbidade administrativa e criminal. As sanções que são previstas são a perda da função pública, a suspensão dos seus direitos políticos, a aplicação de multa e também nós pedimos a condenação em um dano moral coletivo, já que a população ficou cerceada do seu direito à publicidade, à transparência. Isso vai ser analisado pela Justiça e aí cabe a ela definir quais são as penas que vão ser aplicadas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O que é o Boletim Tempo.